Oi Vitor! Hoje você tá fazendo 5 anos, parabéns! Cadê o presente que você ganhou da avó Ia? Oh my God, que chique! Corre! Ixi, não tá vendo! Corre, deixa a mamãe ver! Corre! Que lindo! Deixa a mamãe ver, chega bem pertinho pra ver. O que que é isso? Fala pra mamãe. Bate o pezinho pra mamãe ver. Você tem que tirar a calça aqui, ó, pra mamãe ver, porque aí, agora vai. Nossa, que lindo, filho! Você gostou? Eu quero ir lá no meu party party. Ah, nós já estão indo. Vamos ir agora? Nós já vamos. É esse o sketch que você tinha pedido? Era esse que você viu na televisão? Hein, Vitor? É esse? Então olha pra mamãe. Beijo, beijo! Você vai cair daí. Você gostou, filho? Eu fui! Yes, you are! Take a picture now. Ok.